Olha, a Secretaria de Segurança Pública deflagrou a 22ª fase da operação Interditados. Vamos ao vivo com o repórter Chico Filho que tem mais informações. Ô Chico, cadê você? Passa pra gente as informações, por favor. Boa tarde mais uma vez, Beto, e você que tá chegando agora aqui no Balanço Geral, meio-dia de sexta-feira. Beto, a Superintendência de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública deu cumprimento à 22ª fase da operação Interditados. Combatendo aos crimes de roubos, furtos e também, é claro, receptação de celulares roubados. Desta vez, uma pessoa foi presa e cinco mandados de busca e apreensão também foram executados em endereços comerciais e também residenciais de pessoas que estão passando por investigações sobre esta prática criminosa. Uma loja teve as atividades econômicas suspensas por conta aí da investigação e dessa visita que foi feita hoje pela polícia, Beto. Só lembrando que todo este esforço da Secretaria de Segurança Pública com as forças policiais já vem resultando aí. Levando em consideração esse mesmo período do ano passado, já demonstra já um número de pelo menos 41% de roubo de celulares a menos, 21% diminuiu em relação aos furtos e 177% em relação aos números de celulares recuperados que já vem aumentando. O delegado Matheus Zanata, o diretor da SOI, vai nos trazer mais informações. No ar, por favor. Operação Interestados 22. Estamos cumprindo cinco buscas. Três lojas estão sendo alvo. Duas prisões também estão sendo cumpridas. Mais uma ação do enfrentamento ao roubo e furto de celulares. Com todo esse nosso projeto de enfrentamento ao roubo e furto de celulares, nós já estamos com uma diminuição de 42% no roubo de celulares no estado do Piauí e um aumento de quase 200% na apreensão e recuperação de celulares roubados. Beto e amigo telespectador, mais informações sobre este e outros assuntos, você acessa o portal de noticias a10mais.com e acompanha também, é claro, na programação jornalística da TV Antena 10. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral Meio Dia com você, Beto Rigo. É, rapaz, o negócio é o seguinte, é trabalhar dentro da lei e da ordem. Porque quando você pega, pensa que uma coisa vem fácil, ela vai fácil, né? E juntamente com esse negócio do vem fácil, vai fácil, vai seu nome, sua reputação, que a polícia não trabalha com brincadeira não, a polícia trabalha com investigação. Pode até ser que a justiça não venha punir, ou dê um habeas corpus, ou solte, ou dê uma punição branda, mas a polícia só trabalha com algo contundente. Só trabalha com informação segura. Eles investigam, eles têm como. Não adianta, não, não, não tem. Quando, rapaz, onde há fumaça, há fogo. Esse ditado é antigo.